E vamos ver como foi a primeira noite de encenação da Paixão de Cristo pelo Grupo de Teatro do Monte Castelo. Em Teresina, centenas de pessoas conferiram de perto a abertura dessa tradicional atração cultural aqui na capital, em sua 33ª edição. Janiel mora no bairro Monte Castelo e levou toda a família para conferir as apresentações. Nem todo ano tem como eu vir, mas esse ano eu não tive a oportunidade de viajar, fiquei aqui em Teresina, então eu vim aqui prestigiar. A encenação da Paixão de Cristo do Grupo de Teatro do Monte Castelo completa 33 anos, um dos espetáculos mais tradicionais do Piauí, que envolve cerca de 200 pessoas, incluindo atores e equipe técnica. Ele conta a história do maior homem de todos os tempos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma esperança que se renova, assim como uma esperança que nós renovamos na vinda do próprio Cristo, em todos os seus ensinamentos que Ele deixou para nós. Na noite de ontem, foram apresentadas as cenas do batismo de Jesus, a tentação de Jesus, as bodas, os milagres de Lázaro, a samaritana e a almoção. De janeiro até o dia do espetáculo, foi uma preparação não só espiritual, mas também da característica do Cristo e teatral, que é o mais importante, para transmitir a melhor emoção para o público. Todo ano se renova, mas só que a gente sente uma emoção diferente em estar participando. Cenas como a Santa Ceia, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo ficam para os outros dois dias de espetáculo. As apresentações seguem até sexta-feira. O trabalho só acaba quando acontecer na sexta-feira da paixão, que o Cristo estiver lá na ascensão e nós vamos guardar tudo. E aí sim, acaba para começar o do ano que vem. Este é meu filho amado, no qual eu encontro o meu agrado. As pessoas vivem nas trevas por não conhecerem a luz, vivem na mentira por não conhecerem a verdade. Não saindo de novo Jesus, isto é apenas o começo.